Estamos aqui hoje com Carolina Maria, coreógrafa, dançarina contemporânea e vamos tentar desvelar um pouco os mistérios sobre essa dança de hoje em dia. Ou criar mais alguns mistérios. Ah, meu Deus! Carol, posso te chamar de Carol? Claro! Ah, é ótimo! Cara, dança contemporânea é um grande mistério. Eu acho que a dança é um grande mistério para as pessoas. Mas antes da gente começar a entrar nesses questionamentos, nessa problematização, quem é você? Fale um pouquinho sobre de onde você vem, quem é você na fila do pão. Bom, eu sou Carolina Maria, sou bailarina, vim de uma formação clássica e depois eu fui para a dança contemporânea. Hoje em dia eu estou começando a me experimentar como coreógrafa e diretora. Estou fazendo o meu primeiro trabalho autoral junto com a Júlia Gil. Eu passei por algumas companhias de dança no Rio de Janeiro e sou professora também. Então, assim, eu tenho uma experiência que, na verdade, foi sempre bem prática, assim, porque a minha formação acadêmica, eu fiz um tempo de faculdade de dança, mas depois eu fui para a faculdade de letras. Então, eu acabei tendo uma formação mais ampla e não tão focada, apesar de eu sempre estudar bastante, assim, eu gosto da teoria, da dança e tal. Mas eu tenho uma formação muito prática mesmo, né? Como muitos bailarinos, né? Até uma certa época nem se tinha tanto essa formação em faculdade tão mais formal. É, eu acho que até as pessoas olham, assim, artistas e pensam, ah, o cara aprendeu ali na praia fazendo umas miçangas, aprendeu dançando ali num beco. É, de jeito nenhum. Porque é muito trabalho, né? Envolvido. Geralmente, para quem, principalmente quem faz o percurso pelo balé clássico, você geralmente fica 10 anos para aprender uma técnica, né? Então, quem aprende em menos tempo, começa mais tarde, às vezes em 3, 4 anos, mas assim, fazendo, a gente fala que tem que fazer aula com farinha, assim, porque tem que fazer 2, 3 aulas por dia, no mínimo, para você conseguir... Alcançar o outro. Alcançar, é. Então, é uma labuta, assim. É, e a gente conhece muito, eu acho que o senso comum conhece muito, a questão do balé, o jazz, danças que já são vistas, assim, como consagradas ou clássicas. Mas, quando a gente fala de dança contemporânea, o pessoal fica, assim, tipo... Que dança? Que que é dança contemporânea, gente? Eu não sei o que é isso. Tem gente que acha que é a dança do Faustão, né? Ah, aquilo que faz no Faustão. É, aquilo... É, aqueles... Eu acho que existe mesmo, assim, é uma coisa que é muito recente, não tão recente assim, mas talvez pouco conhecida. Eu penso um pouco, assim, que aqui no Brasil, a gente tem pouco hábito de ir ao teatro. Então, mesmo para ir assistir um balé, não existe muito esse hábito. Então, para a dança contemporânea, acaba ficando uma coisa, assim, ainda mais, assim, só vai quem é amigo de alguém que dança ou... Enfim, a não ser que você se interesse muito por arte contemporânea em geral. Eu gosto sempre de dar uma introduzida, assim, se você achar bom, eu posso falar um pouquinho. Não, nós estamos aqui para isso. Que eu acho que, assim, é legal um pouco as pessoas saberem qual que é o caminho, né? O que que levou a dança contemporânea. Porque a gente vinha no século XIX com essa ideia... A gente está falando aqui de dança teatral, de dança que é feita num palco, né? A gente não está falando de danças populares e tal. Então, o que você tinha até o final do século XIX era o balé clássico. Cheio de códigos que vinha de uma referência lá da corte do Luís XIV, que, enfim, que foi o monarca que criou a primeira escola de dança clássica. E o balé, ele é cheio de código mesmo, assim. Ele tem cinco posições de pés, cinco posições de braços. Então, você sempre passa por aquelas posições. E numa época em que você tinha uma ideia de arte mais romântica. Então, sempre um certo escapismo da realidade e tal. Uma questão de perfeição. Uma perfeição. Tudo que está aqui nesse mundo não é bom. Você está sempre indo, buscando algo em outro lugar. Tanto que o balé, ele passa para a gente uma sensação de leveza, mas ele é uma dança extremamente agressiva e de força, né? Com o próprio corpo do bailarino e da bailarina. Exatamente. Então, assim, você tinha nessa época essa coisa do movimento perfeito e tal. E a temática, né? Tinha uma narrativa e a temática sempre nesse lugar muito distanciado da realidade. Daí, a dança moderna, que foi a precursora da dança contemporânea, vem questionando isso tudo. Vem querendo falar do homem e da mulher reais, né? De um novo tempo. O que é esse indivíduo nesse novo tempo. Então, expressar essa subjetividade. E aí, claro, vai sempre dialogar com arte moderna, em geral, né? Expressionismo, né? O que vem antes um pouco da arte moderna ainda aparece na dança moderna. Ali uma coisa, final do século XIX. Até o corpo, né? Começa a ser visto de uma maneira diferente. Não tem uma coisa assim? Sim, bom, aí eu consigo falar mais do olhar da dança, eu acho, né? Do que de um olhar antropológico. Mas, assim, eu vejo que o que você tem é esse corpo que tá um pouco distanciado do que sente e tá sempre buscando essa elevação. E aí, quando você muda o século, começa esse questionamento do... Como que eu lido com a gravidade? Como é que eu lido com o chão? Né? Aí você começa a usar mais o chão, enfim. Isso tudo vai influenciar depois o que vai vir a ser a dança contemporânea. Porque depois, enfim, lá pra década de 60, já vai rolar um certo distanciamento também desse eu que se expressa, às vezes, de maneira até um pouco expressionista, ou que conta uma história ainda, muitas vezes. E vai começar a se despojar ainda mais disso, entrar num abstracionismo, às vezes, maior, ou ganhar mais as ruas, enfim. Ganhar ainda um certo dado de realidade que ainda a dança moderna não tinha conseguido. E até ali, esses dias, uma coisa que eu achei interessante, que assim, é quando, só na década de 60, que é quando surge a dança contemporânea, é que a dança sai um pouco do quadro. Porque ainda na dança moderna, apesar de todos os questionamentos com o balé, ainda estava aquela dança, digamos, no quadro. Ainda não tinha acontecido o que tinha acontecido na arte moderna com o do chão, por exemplo. Que você quebra a ideia de quadro, muitas vezes. Tinha um pedestal, tinha uma coisa idealizada, né? Uma aula. É. Havia tido esse questionamento, mas ainda estava lá no teatro, digamos, né? Para as pessoas verem. Apesar de ter ainda já umas experimentações fora, mas ainda tem um pouco esse lugar do artista, né? E a dança contemporânea, ela quebra muito mais isso, né? Mas e essa dança contemporânea? Como que ela se forma? Porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas hoje em dia, entender o que é arte moderna. Arte contemporânea, então, caraca! E dança contemporânea? Como que a gente pode olhar para ela? Que conceitos que ela vai trazer ou desconstruir? Então, essa é uma pergunta super difícil de responder. Porque quando você vai ver, e eu acho que isso acontece também em outras artes contemporâneas, é... A gente ainda está vivendo essa época. Então, na verdade, você tem muita influência da dança moderna e você tem novos parâmetros. Mas você dizer que tem uma técnica de dança contemporânea é uma coisa que a gente não pode dizer. Eu acho que a gente pode dizer que você tem várias técnicas. O que eu vejo, por exemplo, como professora. Eu vejo que aqui no Brasil, a gente ainda, em alguns outros lugares também, a gente ainda usa muito da influência da dança moderna. Então, de técnicas que vieram, por exemplo, da Martha Graham, que foi uma, assim, uma grande, que a gente pode dizer, uma grande mãe da dança moderna. Horton, Limon, enfim, que são pessoas que desenvolveram técnicas mais ou menos na década de 30 e 40. E aí você tem, lá pra década de 60, por exemplo, que daí é quando você poderia dizer que começou mais a dança contemporânea, experimentações e pesquisas, por exemplo, de Steve Paxson, que já vai pra uma pesquisa que é dele, que virou o que a gente chama hoje de contato improvisação. Então, poderia-se dizer que isso é um outro tipo de pesquisa, aí sim, mais contemporânea. Release technique. Hoje em dia tem o Zambrano, que tem uma técnica chamada flying low, nem sei se poderíamos chamar de técnica, mas enfim. Você tem outras pessoas pesquisando, o Frei Faust pesquisando o Axisílabos. Mas são coisas, por exemplo, que a gente aqui no Brasil já não usa muito, assim, na maioria das vezes. Até porque não chegou. Mas aí você também tem no Brasil, de repente, as pessoas pesquisando suas linhas. Você tem uma grande mestra aqui no Brasil, que é a Angel Viana, que tem a faculdade. Então, assim, não pode-se dizer que dança contemporânea é uma única coisa. Assim como a arte contemporânea, ela é muito diversa. É um espaço de muita experimentação, né? As pessoas tentando, tateando. Eu aposto que quando o mundo era, tipo, da arte moderna, digamos assim, as pessoas também estavam tentando. Não existia uma arte moderna. A gente olha e tem, sei lá, cubismo, expressionismo, fovismo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Exato, exato. Então, eu acho que, assim, o que eu acho que é um pouco claro que aconteceu foi que houve essa quebra, como eu tinha falado, de uma arte que era elevada, que não era ligada à realidade, para uma arte que começa a buscar mais o chão, que começa a buscar mais um indivíduo, eu posso dizer, contemporâneo agora, mas na época também contemporâneo da época. Enfim, se ligar um pouco mais nessas questões. Eu acho que o que tem de mudança, aí eu vou dizer assim, artística mesmo, de você diferenciar um pouco, talvez, a dança moderna da dança contemporânea, é que a dança moderna, em relação ao ballet clássico, ela começa a colocar mais essa expressão individual, muitas vezes em cena. Então, às vezes individual, às vezes imitando a natureza. A Isadora Duncan foi imitar a natureza, entendeu? Aí chega, sei lá, a Mary Vigman, que já era mais expressionista, então é uma dança... O Laban também tinha isso, mas você tem a Martha Graham, muitas vezes não está preocupada de fazer uma dança bela, mas de expressar o sentimento humano, entendeu? Então, nem sempre isso era visto também como algo belo, ou não era, muitas vezes, entendido, né? A coisa de, dá pra entender, as pessoas não entendem o que é dança contemporânea. Também não sei se entendiam o que era dança moderna, porque aquilo era muito estranho pra quem estava acostumado a ver ballet, né? E quem dirá que, sei lá, na corte de Luiz XIV, as pessoas entendiam o que era ballet? É, pois é. Um monte de gente dando umas piruetas. É, porque estão fazendo isso, né? Que coisa esquisita. Então, eu acho que sempre, quando você está experimentando algo novo, aquilo causa um estranhamento. E o que aconteceu, então, quando você vai tendo essa mudança, tem um momento chave aí que é a década de 60, né? Que é um burburinho no mundo todo, mas nos Estados Unidos acontece um movimento muito forte. E ali tem uma certa quebra também, que é o que eu brinquei, que eu li esses dias, que eu achei muito legal. Essa ideia de que acabou o quadro, porque começam a acontecer os happenings. Então, o artista se mistura com a pessoa que está na rua, nem sempre são só super bailarinos dançando. Começa a se experimentar uma pessoa que não tem tanta essa formação em dança. E essa pessoa também acaba sendo aproveitada. Não, vamos experimentar uma coisa assim. Eu quero ver um corpo que não está tão preparado, sabe? Que tenha outra linguagem para oferecer, né? É porque daí também tem aquela ideia, tipo, por que é só para um grupo específico? É. Por que é restrito, né? Também tem essa abertura muito grande. É, são experimentações também que também acabam assim, ficando um pouco restritas a um certo grupo também. Nem todo mundo estava afim de ir lá ver o que eles estavam fazendo. Até hoje, né? Porque era muito experimental, assim. Mas era interessante porque começa a se questionar e querer se discutir um pouco mais esse lugar mais democrático do corpo, da dança C para todos, entendeu? Desconstruir um pouco essa coisa do corpo, eu tenho que expressar um sentimento. O movimento diz alguma coisa. Não, não necessariamente, entendeu? O movimento, assim, eu vou experimentar rodar o meu dedo. Isso aqui já diz alguma coisa porque é o movimento por si só. As pessoas têm uma necessidade de uma narrativa explicativa e didática quando vê arte, né? Tem muito isso que o artista tem que ensinar. Gente, artista não é necessariamente um professor. A gente dá aula, eu dou aula, você dá aula, mas o nosso trabalho não necessariamente ele é um livro que vem com o manual certinho que você vai aprender as coisas lá. A gente costuma brincar, assim, que você não tem que ir para o espetáculo de dança falando assim... Ah, eu quero entender. Ou, ah, eu não entendi. Não, não tem que se preocupar com entender. Acho que a proposta é muito mais assim... O que você sentiu? Você sentiu alguma coisa? Nem que seja... Ah, eu senti que eu fiquei tenso na cadeira. Se você está tenso na cadeira, você já está sentindo alguma coisa. Se você sentiu um relaxamento, então são sensações que a movimentação vai te trazer. Porque se a movimentação for tensa, provavelmente você vai ficar tenso. Se a movimentação for mais relaxada, respirada, talvez você também se sinta mais relaxado. Então, de alguma maneira, você já está entendendo, só que você está entendendo com o seu corpo. Exatamente. Eu acho que isso daí que você falou é uma peça-chave, elucidativo, para quem quer entender arte contemporânea. Porque não se entende. Você se relaciona com aquilo, você sente aquilo, aquilo vai mexer com a sua vida. Minha mãe, esses dias, foi numa exposição de arte contemporânea e não entendeu nada. Ela falou, Rodrigo, eu não entendi nada do que eu vi lá. Mas o que você sentiu dela? Nossa, eu senti muita coisa. Então? Senti raiva, me senti confusa. Mas também me senti medo de algumas coisas. Me senti oprimida por algumas coisas que eu vi. Então você entendeu. A dança tem esse lugar interessante. A gente, o tempo todo a gente está falando isso. Gente, observa o seu corpo. Agora, como é que você está sentada assistindo esse vídeo? Você está comendo, está relaxada, está deitada no sofá. Quando você começa a perceber o que o seu corpo está te dizendo, Talvez você consiga se disponibilizar mais para ir numa exposição ou para assistir dança contemporânea. Não é só não é para entender. Mas talvez esse entendimento seja por outro viés. Seja através do seu corpo. Então, assim, a gente negligencia um pouco. Apesar de já ter tido muita gente discutindo isso ao longo do século XX, A gente continua, muitas vezes, negligenciando o nosso corpo. E esquecendo que esse conhecimento que a gente produz ao longo da vida, ele não é só mental. Ele é corporal também, né? Não é só intelecto, né? É sensação. É sensorial. Isso é muito bacana, assim, inclusive, como vivência mesmo, de fazer uma aula. Vou experimentar fazer uma aula. O que você sente fazendo... Eu dou aula de balé clássico de dança contemporânea. Eu vejo como as pessoas, quando vão fazer adultos, né? Dou aula para adultos iniciantes. Então, por exemplo, a pessoa nunca fez balé na vida. Vai fazer balé? Porque, muitas vezes, a pessoa tem uma postura mais fechada e tal. E ela começa a ficar mais corajosa. Porque ela vai abrindo o que a gente chama de plexo solar. Então, ela começa a ter que se impor mais. E, muitas vezes, a pessoa que é muito rígida começa a fazer aula de dança contemporânea. Começa a entender como usa os ossos, ao invés de só usar a musculatura. E ela começa a ficar mais maleável na vida e tal. E fala, poxa, eu era tão rígida e, de repente, eu estou conseguindo dialogar mais. Então, é incrível como que o teu corpo pode fazer com que a sua postura na vida e o teu pensamento mude. Enfim, isso tudo tanto no palco quanto no seu dia a dia, né? Caraca, é genial. Eu estou de boca aberta. Não sei mais o que falar. Nem sei como concluir essa entrevista, gente. Estou assim. Queria ficar falando durante horas. Ah, obrigada, querida. Mas, Carol, onde as pessoas podem te encontrar? Como que as pessoas podem aprender sobre dança com você? Como que é? Onde que elas te acham? Então, eu dou aula, hoje em dia, no Centro de Movimento Débora Kouke. E no Espaço Vibre. Dou aula de balé e de dança contemporânea para adultos e para crianças. Hoje, 2019, você está com algum espetáculo? Então, eu estou com um espetáculo que eu criei e dirigi junto com a Júlia Gil, que se chama Do Lugar Onde Estou Mal Te Vejo. A gente está trabalhando a temática de como o projeto de cidade do Rio de Janeiro afeta os nossos corpos e as nossas relações. Nesse sentido, talvez nós tenhamos ido mais para uma linha meio moderna ou meio europeia, porque a gente não está indo para a abstração de como o dedo ou a parte se move. A gente realmente acaba trabalhando, sim, com alguns símbolos, algumas imagens, porque eu acho que talvez até uma coisa que a gente conversou antes de começar essa entrevista é como chegar no público, como fazer o público se aproximar do trabalho. Eu acho que isso sempre foi muito uma preocupação minha e da Júlia. Eu acho maravilhoso quem trabalha com uma arte mais de vanguarda. Eu não sei se a nossa arte é de vanguarda, mas ela é arte contemporânea e a gente quer, sim, comunicar com o público. Então, espero que a gente esteja conseguindo. Então, o trabalho se chama Do Lugar Onde Estou Mal Te Vejo. Tem o Instagram do projeto e tem meu Instagram também, se as pessoas quiserem me procurar. Estamos aí. Maravilhoso. Carol, só tenho a te agradecer. Muito obrigado por estar aqui, falar um pouquinho de dança com a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E é isso aí, acompanha a gente nas redes sociais. E um grande beijo. Adorei o convite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 O que é isso?